E hoje é dia de novidade em nosso site e também aqui no Olhar Digital News. Estamos começando uma série de reportagens sobre construções que marcaram época e que só foram possíveis por causa de um grande empenho tecnológico. E o primeiro capítulo do especial Mega Projetos fala sobre as Ilhas Artificiais de Dubai. Vamos acompanhar. O Olhar Digital inicia hoje uma série de reportagens especiais sobre construções icônicas. Semanalmente você acompanhará duas matérias do especial Mega Projetos. Sempre às terças e quintas-feiras nós vamos publicar uma matéria em nosso site e depois trazer o destaque aqui para o Olhar Digital News. Inclusive você até já pode ver algumas reportagens prévias que a gente já tinha feito aqui para o nosso site. Bom, o primeiro destaque da sequência é uma popular atração de Dubai que impressionou o mundo. Estamos falando da Ilha Artificial Palm Jumeirah. Essa fascinante obra tem por trás ideias brasileiras. Afinal, o projeto teve participação do engenheiro brasileiro João Vicente Sparano. Essa ilha artificial tem a forma de uma palmeira e é parte de um trio espetacular conhecido como Palm Islands, que se estende por 31 quilômetros quadrados e que pode ser visto do espaço. Palm Jumeirah é um símbolo de luxo e inovação, abrigando casas de alto padrão, hotéis de renome mundial, marinas privativas e muito mais. Ela começou a tomar forma em 2001 com a construção principal concluída em 2008. O desenvolvimento desse projeto foi histórico, pois se baseou na criação de uma imensa ilha do zero, utilizando cerca de 100 milhões de metros cúbicos de areia e rocha. E não tinha como ser qualquer areia, já que a areia do deserto local era fina demais para o projeto. Então foi preciso buscar no fundo do mar o material ideal. Um dos maiores desafios foi a construção de um quebra-mar em forma de lua crescente para proteger a ilha de ventos e ondas. Outra medida importante na parte de segurança foi a criação de sistemas para prevenir os efeitos de possíveis terremotos. Não seria diferente. Todos os custos das ilhas ficaram na casa dos 12 bilhões de dólares e a quantidade de material usado seria suficiente para construir um muro de 2 metros de altura que daria a volta ao planeta três vezes. Apesar das residências por lá valerem milhões e o local ser capaz de abrigar 65 mil pessoas, o projeto não deixa de ser criticado. Estudos apontam para efeitos colaterais no meio ambiente, como alterações na qualidade da água, aumento da temperatura da superfície do mar e impactos negativos no ecossistema marinho. O desenvolvimento também aumentou a dependência por automóveis e alterou a dinâmica natural da área. E no próximo capítulo da série você vai conhecer o Lincoln Tunnel, um túnel de mais de dois quilômetros sob o rio Hudson, nos Estados Unidos. Ele liga a Nova Jersey a Nova York e é sem dúvida uma das construções icônicas do país. Não perca! E falando agora do Mobile World Congress, que continua lá em Barcelona. Uma grande novidade apresentada nesta edição é um smartphone que vem com um aplicativo que permite a um condutor controlar o carro com os olhos. Curioso, não? Vamos conhecer. Nesta terça-feira, dentre os destaques principais do MWC 2024, que está sendo realizado em Barcelona, na Espanha, chamou a atenção a tecnologia da chinesa Honor, que literalmente torna possível controlar um carro apenas com os olhos em um aplicativo de celular. O Magic 6 Pro, smartphone lançado no evento, seria o responsável por realizar tal proeza. Como explica a Honor, trata-se de um uso de câmera selfie e inteligência artificial para rastrear para onde seus olhos estão olhando na tela. O aplicativo de rastreamento ocular permite quatro comandos. Partida do motor, parada do motor, aceleração para frente e marcha ré. Não há uma data de lançamento dessas funcionalidades, nem mesmo há informações sobre a novidade ser lançada em parceria com um fabricante de automóveis. Já a Microsoft apresentou uma forma de filtrar e bloquear ligações atendidas pelo usuário por meio do Azure Operator Call Protection, como uma espécie de proteção contra fraudes e spam. O programa analisa, por meio de inteligência artificial, as conversas em tempo real e alerta a pessoa se a chamada aparecer suspeita. Para você ter uma ideia, uma pessoa atende, em média, 14 chamadas nocivas por mês, segundo estudos oficiais que analisaram 98 bilhões de ligações no mundo todo. O MWC 2024 acontece até quinta-feira, dia 29 de fevereiro. O MWC 2024 acontece até quinta-feira, dia 29 de fevereiro. O MWC 2024 acontece até quinta-feira, dia 29 de fevereiro. O MWC 2024 acontece até quinta-feira, dia 29 de fevereiro. O MWC 2024 acontece até quinta-feira, dia 29 de fevereiro. O MWC 2024 acontece até quinta-feira, dia 29 de fevereiro. O MWC 2024 acontece até quinta-feira, dia 29 de fevereiro. O MWC 2024 acontece até quinta-feira, dia 29 de fevereiro. O MWC 2024 acontece até quinta-feira, dia 29 de fevereiro.